Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência e mais um Boas Novas no ar. Eu vou correndo rápido para a nossa central de semeadores com o Ronaldo. Ronaldo, tem notícia nova aí para a gente? Falando em notícia, hoje é um programa muito bom. Nós vamos falar com jornalistas que têm um programa... Olha, eles têm o Jornal Nação Brasil. Deixa eu logo entregar para vocês o nome, mas daqui a pouco você vai conhecer um pouco mais sobre a Alexandra. Esse é um trabalho maravilhoso que eu acho que nós, como meio de comunicação, temos que bater palma. E, claro, estamos sempre alinhados. A Rede Boas Novas é uma promotora de amizade, de alianças com pessoas que usam os meios de comunicação, tanto para informar, para reivindicar, mas também para falar do amor de Deus. E é tão bom a gente ver pessoas tão profissionais, tão preparadas. Eu uso muito o pastor Ronaldo, um tema assim... Eu gosto muito do seguinte, quando pessoas têm a intenção de fazer o que elas continuam fazendo, não precisa ser pastor, não precisa estar pregando, mas elas encharcam o conteúdo que elas fazem com o Evangelho. Isso sai natural. Quando um jornalista é cheio do poder de Deus, ele escreve uma matéria, mas, de alguma maneira, o Espírito Santo usa aquilo para falar sobre o amor de Deus, sobre o cuidado com as pessoas. E isso acontece com eles. E, claro, tem distribuição em todas as bancas. Eu já estou fazendo merchan aqui antes, mas eu vou falar com eles, porque é um trabalho realmente muito bonito. Assim como é o da Boas Novas, de levar o Evangelho na televisão. A gente entra nas casas das pessoas. E acho que tem muitas novidades de gente sendo alcançada em todo o Brasil, né, Ronaldo? É legal ver você sempre usando uma pessoa de um estado, de uma região do Brasil. A Boas Novas tem chegado em todo o Brasil. E as pessoas têm mandado mensagem para a gente. Isso mesmo, André. O Valdeir, de Imperatriz Maranhão, participando aqui com a gente, assistindo a Boas Novas no Nordeste do nosso querido Brasil. E também tem o André Luiz, aqui do Rio de Janeiro, o André aqui. É teu xará, inclusive, né? Nome lindo. Que está assistindo a Boas Novas aí pelo canal 5.1. E ele está entusiasmado, hein? Ele e o professor José Carlos diz que tem um grande projeto aí para divulgar Boas Novas, para Boas Novas bombar mais ainda aqui no Rio de Janeiro. E ele vai fazer contato com você aí pelos e-mails comerciais, pelos contatos comerciais aqui da Boas Novas. Maravilha. Porque ele diz que tem projeto aí para Boas Novas expandir mais ainda. Então, vem aí todo esse apoio, toda essa ajuda, como você está falando. Parcerias de Deus aí são bem-vindas e a Boas Novas está aí, né? 24 anos no ar e continuando a contar com a parceria dos nossos queridos semeadores, missionários semeadores, que vão ligar, vão mandar um zap, vão mandar um e-mail e vão a cada dia se enganjar mais nessa obra, tá certo? Vem semear e eu fico aqui aguardando o contato do pessoal, André. Obrigado, Ronaldo. Um grande abraço para todos os semeadores do Brasil. Ligue-se. Se você está nos assistindo agora, entre em contato para a gente. Fala, André, estou falando dessa cidade, desse bairro. Sinal está bom. Vocês são os nossos monitores. Eu falo aqui da Rede Boas Novas. Ela é do povo de Deus. É sustentada pelo povo de Deus e também, às vezes, a gente teve até no Rio de Janeiro problemas com reflexão solar. Teve um lance desse que teve assim, né? Interferência solar. Foi isso mesmo. E aí os semeadores, André, está com um problema aqui, está picotando porque está tendo coisa. Todos os canais de televisão sofreram. Foi um fenômeno aí, né? Que teve aí aeroespacial. Nem sei. Eu sou um pouco negro nesse assunto. Mas teve, estava dando interferência com imagem ruim. Você também é o nosso fiscal. Então, se o sinal da Boas Novas está chegando muito bom aí, fala, André, o sinal está maravilhoso. Tira uma foto, manda para o WhatsApp aí de semeadores. A gente até bota no ar aqui. E agradece você por sustentar e também por ser o fiscalizador da Rede Boas Novas, onde ela estiver em todo o Brasil, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo. Você pode continuar ligando, se tornando um semeador da Rede Boas Novas. Daqui a pouco eu volto. Tenho a alegria de receber a Alexandra Gomes. Ela é missionária e jornalista do jornal Nação Brasil. Alexandra, obrigado pela sua presença. A Nação Brasil é parceira da Rede Boas Novas. Nós anunciamos com eles, eles anunciam conosco, porque eu acho que existe uma força muito grande nas alianças daquelas pessoas que levam informação para o público, mas também se posicionam como homens e mulheres de Deus. E o jornal Nação Brasil faz exatamente isso. Só fala um pouquinho para a gente, para muitas pessoas que não conhecem da circulação, porque eu acho que é o único jornal com um cunho cristão ou familiar que pode ser adquirido nas bancas de jornais. Sim, André. O Nação Brasil segue o jornalismo conservador, até porque foi a estratégia que Deus nos deu para nós alcançarmos todos os públicos. Muito bom falarmos entre nós, mas o Jornal Nação, ele é a igreja com as paredes derrubadas. É isso aí. Vamos falar ao mundo, mas vamos falar exatamente aquilo que está acontecendo. Então, por isso, nós estamos nas melhores bancas de todo o estado do Rio de Janeiro. E conseguimos isso através de muita luta, depois que Deus nos dá a ordem de levantar o Jornal Nação Brasil. O que não é fácil, a gente, e acho que cada um se acertou, a gente em televisão, estremos o canal digital no Rio de Janeiro e de São Paulo, 12 anos para entrar em São Paulo. 12 anos de... e é briga mesmo, rapaz. Quando a gente fala de Cristo e somos conservadores, nem somos bíblicos, tem barreira. Eu imagino que para ter uma circulação e uma penetração em bancas assim, é uma luta difícil mesmo. Porque o diabo não fica feliz quando ele lê. Eu estou vendo aqui, e acho que é uma coisa sensacional. Quem lê aqui, ó, Reforma... Vocês vão conhecer a Alexandra também. Ela esteve, acho que é a minha esposa aqui, no Voz Mulher. A gente vai até fazer uma dupla. Muito preparada, prega, conhece, uma grande jornalista e de opinião, meu irmão, assim, dura e... André, eu conheço aqui, então eu falo e garanto que eu falo. Então ela é muito preparada para tudo isso, mas isso eu acho que foi forjado com muita luta mesmo, né? Muito choro. É muita lágrima mesmo. A gente é durão, mas a gente já chorou muito, a gente chora muito ainda aos pés do Senhor. Sim, senhora, é realmente esse o caminho, depois de tantos anos. Quando Deus nos dá a ordem de fundar o Nação, foi uma briga muito santa. Porque eu e meu marido, ele nasceu da indignação de um casal que não aguentava mais simplesmente assistir o mundo gritar que o errado está certo e o certo está atrasado. Então nós nos unimos e Deus simplesmente manda que a gente abra o Nação Brasil. Então diante de Deus nós dizemos, nós não temos condições financeiras para lançar o Nação, mas segundo a Tua Palavra nós vamos. Nós não temos estrutura para bater de frente com o mundo, olha como está o mundo, Deus. Mas segundo a Tua Palavra nós vamos. Todavia, Senhor, se Tu vai nos levantar, que a gente fale aquilo que ninguém está falando, que a gente toque na ferida que ninguém está tocando. Nós como sociedade, André, somos os responsáveis por alimentar o discurso de rufiões e traficantes porque nós estamos perdendo os nossos jovens. Eu vou te provar isso. Quando um policial entra na casa de um investigado por conta de tráfico ou criminalidade dentro de qualquer comunidade, existe um único objeto que condena ele e comprova que ele realmente está vivendo no crime. Quando o policial entra e o fogueteiro, o olheiro, o vendedor de drogas, aquele que leva na porta da faculdade, ele continua vivendo na mesma comunidade. Ele continua no mesmo barraco, ele continua dormindo no chão, ele continua comendo do pior, ele continua vivendo da pior forma. Mas quando o policial chega, ele encontra um tênis, um tênis muito caro, aquele tênis da moda, que olha para ele e diz assim, isso aqui destoa desse universo de miséria que você está vivendo. Aonde foi que você conseguiu? E aí, quando nós estamos num país onde prostituta vira filme, vira tema de livro, e quando foi para a produtora promover a prostituta para o Brasil, para que as famílias, as pessoas fossem assistir a história dela no cinema, o trailer estava somente promovendo o falso glamour que a prostituição estava retribuindo a ela. Ela saindo de lojas com bolsas de grife muito caras, sapatos dos melhores estilistas... Viajando pelo Brasil e pelo mundo. E morando numa cobertura em frente à praia, com piscina, sauna privativa e closet. Nós estamos vivendo, André, num círculo vicioso do consumismo exorbitante, aonde o ter é mais importante do que o ser. Nós vemos mulheres casadas, que têm tudo para ser bem-sucedidas, boas esposas, empresárias, bem empregadas, que não estão felizes, vivem amarguradas, porque quando elas abrem o guarda-roupa, elas só encontram 30 pares de sapato. E só encontram um guarda-roupa lotado de roupa, mas ela ainda não conseguiu completar a coleção de 365 bolsas para usar uma por cada dia. Nós vemos homens, trabalhadores, chefes de família que conseguiu comprar o carro dele. Só que a alegria da satisfação está durando muito pouco, porque quando o ano vira, se ele não trocar pelo modelo mais novo ou por um mais caro, ele também já não é visto como bem-sucedido. Então, esse consumismo fez de nós, nós, como sociedade, que a gente vem alimentar os rufiões, os traficantes, porque quando o traficante encontra um menor, ele não diz, olha, o dinheiro do tráfico é para você comer picanha todo final de semana, olha, com o dinheiro do tráfico você vai poder dar uma vida melhor para a sua mãe. Não, ele diz assim, cara, com o dinheiro do tráfico, tu nunca mais vai andar de chinelo preso com um prego, tu vai comprar um tênis bacana, olha, com o dinheiro que tu vai ganhar, tu vai colocar um cordão de ouro, vai botar um bodé na... Ele vem de status, né? Exato, do playboy que anda no asfalto. Então, nós permitimos esse consumismo exacerbado, é um mundo que diz que você não pode repetir o sapato no próximo programa. Uau. Então, é muito fácil nós dizermos que a prostituição, que a criminalidade vem de um Estado corrupto e ocioso. É uma verdade, mas nós temos responsabilidade para com isso. E eu quero entrar nisso, onde você entende que entra a responsabilidade, eu acho que você tem tudo a ver com isso, da mídia nisso tudo. Porque a gente está falando aqui, enfim, para a minha mídia, quando a gente fala de imparcialidade, eu não sei nem se existe essa palavra na mídia. Porque eu falo assim, eu não falo assim, a Boas Novas é imparcial? Não, ela é parcial, ela é bíblica. Então, essa é a minha parcialidade, esse é o meu parâmetro. Não existe nenhum tipo de informação, não vou nem falar só de jornalismo, porque o cara pensa muito em politicar o que é parcial ou imparcial, mas de tudo aquilo de pró ou contra a vida, a favor ou contra o aborto, a favor ou contra, enfim, prostituição. A mídia hoje brasileira, ela é totalmente parcial. E sabe de uma coisa que eu acho que isso é algo que indignou você, e me incomodou você junto com o marido, eu acho que a Rede Boas Novas, e eu acho que não fica só entre a gente, rádios e televisões, jornais espalhados pelo Brasil inteiro, cristãos. Eu lembro de um tempo que a gente falava mal da... E eu vou falar aqui, a gente falava muito mal da Rede Globo, falava muito mal da Band, da Record, todo mundo ficava falando mal, porque essa novela, porque aquilo, porque aquilo. E aí? Eu falo mal e o que eu estou fazendo? Porque eu acho que essa é a indignação. Tem uma frase que eu ouvi essa semana num vídeo, falava assim, o ausente não tem razão. Então não adianta eu ficar falando, falando, eu nunca vou ter razão se eu estou ausente. E eu falo isso muito público, eu falo até para o semeador, para as pessoas que não adquirem. Fica falando mal, então por que você continua comprando, continua assistindo, ao invés de ajudar, ou comprar um conteúdo que de fato tenha parcialidade, ou tenha mensagem que você quer. Porque assim, o ausente nunca tem razão, eu acho que é o que o Martin Luther King quis dizer aqui, o que me traz medo ou aflição, não é o grito dos ímpios, mas é o silêncio dos bons. Exatamente. Então, eu acho que chegou um momento, não só de quem está fazendo e promovendo, mas de quem está assistindo. Ah, você está falando mal de novela, está falando mal desse filme aí que exalta a prostituição, e você está fazendo o que para ajudar quem faz outro tipo de conteúdo? Porque já existe. Acabou aquele tempo de não tem mais opção. Não tem opção. Já tem opção. Já tem opção de jornal, já tem opção de rádio, já tem opção de filme. Por exemplo, a gente estava falando aqui do filme A Cabana. Vai para o cinema assistir esse filme. Claro que tem algumas questões teológicas e você pode pensar e querer debater depois, mas vai ver um pouquinho disso. Vai ficar na família. Existe conteúdo, existem pessoas, existem iniciativas que levam o conteúdo cristão, que constrói familiar. Agora, se a gente quer só ficar falando mal e está ausente, está na hora agora das pessoas que estão do outro lado se comparecer. Eu acho que já tem TV, já tem rádio, já tem jornal, já tem notícia cristã. Agora, está na hora de vocês conseguirem isso. E você está certíssimo. Não existe jornalismo imparcial no Brasil e em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum, essa é a grande verdade. Sabe por quê, André? Porque se ética é dar a notícia sem o posicionamento, eu vou morrer antiética. Porque eu tenho posicionamento, sim. Enquanto eu estiver de pé, ninguém vai dizer aqui no Brasil que prostituição é uma profissão. Ninguém vai dizer que maconha é medicinal e tem que ter maconheira andando pela rua. Fala para mim, fala na minha cara, vamos lá na casa de um homem e de uma mãe que está sofrendo com um filho viciado e fala para ele que tem que liberar maconha. Não vai dizer enquanto nós tivermos uma voz. O que a gente vê em outras mídias, André, a culpa é sempre do outro, nunca da sociedade. A sociedade é cada vez mais vítima e isso não é uma verdade. Realmente, acabou o tempo de só reclamar e não agir. A fé sem obras é morta. É isso aí. Acorda, se aquilo não te atende, vai para o próximo, vai para outro. Mas tem posicionamento e o povo tem como escolher, com certeza. Enquanto a gente está conversando, você está vendo aí algumas manchetes do jornal Nação Brasil e as manchetes são sempre manchetes que chamam muita atenção. É um jornal muito bem diagramado, muito bem feito, todo colorido. Olha, com o conteúdo que você tem que conhecer. A circulação hoje é no Rio de Janeiro? Todo o estado do Rio. Todo o estado do Rio de Janeiro. Claro que se você está nos assistindo, é um grande líder, é uma pessoa de influência e de comunicação no Brasil e quer conhecer um pouco mais do trabalho, às vezes até para levar para um outro local, localidade, entre em contato, nos contatos que a gente está falando aqui com a Alexandra durante o programa. Vou para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar um pouco ainda sobre o trabalho desempenhado, histórico um pouco do jornal Nação Brasil e o que nós podemos esperar no futuro. E, claro, eu quero falar um pouco para vocês o que a Alexandra tem a falar. Ela tem um conteúdo violente. Reforma do INSS deve começar pelos devedores, não pelo povo. Eu quero que eu fale um pouco sobre isso, que afeta a sua casa também. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta e eu quero mostrar para vocês um trecho do jornal Up News, que também faz parte do jornal Nação Brasil e de todo o empenho que eles têm para fazer a comunicação. Veja só. Olá, esse é o Up News em parceria com o jornal Nação Brasil, trazendo para você notícias do mundo na visão cristã. Bem mais que uma arma nuclear. Império, testes de fidelidade, felizes para sempre. Contra a imoralidade de mais uma produção global, pessoas têm protestado contra a nova novela do horário nobre, Babilônia. Bem mais que atacar, é necessário que a sociedade entenda que o poder de decisão em promover ou rechaçar mais essa imposição da desconstrução dos valores e da família está no poder da escolha. A tecnologia mostrou a revolução da televisão. O assalariado tem TV em casa e às vezes mais de uma. E todas elas acompanham um dispositivo incrível, o controle remoto. Tom, a gente falou isso aqui no início. A gente fala muito mal de... A gente está falando de mídia, né? Tanto impressa quanto televisão. Muito mal, mas na hora da escolha a gente acaba escolhendo o que é ruim. E o controle está lá, André. É só passar. Tem o 51.1 em São Paulo, tem o 5.1 no Rio de Janeiro. Tem para escolher. Tem para escolher na banca o jornal que vai trazer uma mulher nua na capa, que vai trazer um homem que foi estrangulado na rua. E tem um jornal que vai dizer, ei, olha para a sua casa, olha para o seu filho, não deixa ele sozinho na internet. Filho, tem que obedecer pai. Mas se você se mantiver ausente, o teu filho vai encontrar responsabilidade que você teria que ter com o outro. E as pessoas não querem mais a verdade. De alguma forma, agora com o jornalístico, o voto é um controle remoto que a gente tem também, ou não? Como é que você vê isso? Porque parece que muda e não muda. Como é que você entende? O que o Brasil está vivendo? Eu, eu, e eu acho que aqui, e eu li essa notícia, eu li quando vocês mandaram aqui para Boas Novas, e a gente assina aqui também, esse aqui, que foi uma das coisas mais assustadoras. Sem polícia na rua, o cidadão virou bandido. Fala um pouco sobre a crise... Da polícia no Espírito Santo. Da polícia. Que chegou aqui no Rio de Janeiro. Não foi da polícia a crise, foi uma crise da sociedade. Sim. Os policiais, eu não vou debater se era correto ou não o que eles fizeram, eu acho que a gente tem que entender também as condições de tudo, mas o povo viu que não tinha carro da polícia na rua e começou a saquear. Então, para mim, não foi uma crise de polícia, foi uma crise de sociedade. Mais do que uma crise política. A gente está parecendo bicho, sabe aquele de, se não tiver jaula, eu saio mordendo tudo, todo mundo. Mais do que uma crise política, André, nós estamos vivendo uma crise moral. O jeitinho brasileiro está entranhado nas famílias. Todo mundo quer tirar... Até no nosso churrasco ele está entranhado, não está? Todo mundo quer tirar proveito. Todo mundo quer tirar proveito de alguma coisa. Meu Deus. Você vê que a gente não consegue mais se alimentar com o mínimo, o mínimo de segurança, porque lá também o jeito brasileiro da corrupção está entranhado. O voto é o nosso controle remoto? É. Só que ele tem sido uma arma até dois dias antes da eleição para a grande maioria. Porque dois dias antes da eleição, as pessoas que são honestas, que não compram voto, que não se vendem, que estão dizendo que têm bons projetos, que estão dizendo para a sociedade, não adianta você me colocar como vereador, eu não consigo fazer nada além disso. A sociedade não sabe o que faz um vereador. e aí os honestos trabalham. Dois dias antes da eleição, tudo aquilo que ele trabalhou, ele perdeu por 50 reais. André, a sociedade, a grande maioria, e eu entendo que são pessoas que não têm oportunidade, que realmente não entendem de política, não a vivem todos os dias, a não ser quando ela bate na porta, a crise chega e a família fica desempregada. Mas por 50 reais estão vendendo voto. A gente sabe que está desse jeito. Então, o controle remoto está com a pilha muito fraca. Nós precisamos. O controle remoto, ele só aguenta até dois dias antes da eleição. Depois, ele diz, a pilha não funciona e os 50 reais dos safados chegam até a casa de quem mais precisa e que é o grande número expressivo que a gente tem para fazer alguma mudança. Então, o que a gente precisa entender é que nós, formadores de opinião, temos que falar mais sobre isso. Política é bom. Esse estigma da polícia, a política que não presta, o policial que é mau. Vamos lá, gente. Existem médicos que não prestam, advogados que perderam a ética, chegam no tribunal para lutar por aquilo que o cliente não tem razão, tudo baseado em mentira. A gente tem um juizado, infelizmente, trabalhista, sobre esse aspecto. Quem é que diz que a justiça brasileira hoje, trabalhista, ela não tirou a visão de vilão do empregador e de mocinho para o empregado? Quem emprega no Brasil está sofrendo muito. O maior perseguido do Brasil é o empresário. A terceirização hoje está sendo vista como um monstro. Ei, nós só estamos sendo agora. Agora, um projeto de 98 está sendo votado agora para nos equiparar com outros países. A gente vê milhares de brasileiros tentando visto para os Estados Unidos que tem a lei trabalhista mais branda do mundo. Lá é um contrato só para constar que tem um contrato e todo mundo vai para lá. Então, por que que lá pode viver segundo a lei da terceirização? É contra o trabalhador e todo mundo quer trabalhar lá. E aqui nós somos os ruins. Vamos lá, gente. Vamos acordar e vamos pensar. Então, a gente tem que pensar. O que o Nação faz é isso, André. É trazer de volta a capacidade da sociedade voltar a pensar. Espera aí. Nisso tudo, em todo esse panorama, qual é a parte que me cabe? Onde eu estou errando? A gente falou no início do consumismo. Onde eu estou errando? Eu concordo com a Alexandra. Eu acho que ela está certa. Eu estou brigando muito porque eu tenho muito sapato e estou sempre... Comece, então, a dizer não para você mesma, querida. Quando acabar o programa, dá um pulinho lá no seu guarda-roupa e veja. Realmente, eu não preciso de nada. Comece a agradecer pelo que você tem para depois você reclamar do que você não tem. E depois que você começar a negar a você mesma, comece a negar ao seu filho. André, criança de 10 anos com iPhone 6. Saiu 7, ele já está puxando a barra da saia da mãe. Eu quero um iPhone 7. São crianças, é uma geração que amanhã não vai conseguir ouvir um não. É uma geração que só sabe o sim porque recebeu tudo. Sabe? Eu carreguei tijolo, eu vendi gaiola na feira. Pessoal de Caxias, os telespectadores de Caxias, eu vendi gaiola na feira de Caxias. já contei com o Alexandre. E eu ficava lá gritando porque meu pai perdeu o emprego, eu já era bancária e no final de semana a gente tinha que vender gaiola. Eu sei quanto custa. Eu sei criar um filho hoje e dizer para ele, o mais difícil é eu saber que eu tenho condições de te dar, mas eu vou te negar para você saber quanto vale. Porque eu preciso dar para a sociedade um homem de bem, um homem de responsabilidade. Então é isso que nós fazemos. Nós voltamos nessa busca muito difícil, nessa batalha muito grande, mas firmes na palavra de Deus de que é possível porque ele tem nos garantido. Esse é o Jornal Nação Brasil. Informação com sabedoria. Para mais informações, www.jornalbrasil.com.br ou também no Facebook. Você pode ser também um assinante. Eles enviam na sua casa, chega bonitinho, como chega aqui na Rede Boas Nantes. E em todo Brasil, André. Para todo o Brasil. Todo o Brasil. Entre em contato e assine o Jornal Nação Brasil. Xanda, obrigado pela tua presença. Deus abençoe. Foi tão rapidinho. Que bom. O papo bom passa rápido, é verdade. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Boas Novas 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 novas.